É um trabalho, mas é com carinho. Não só pelo carinho, nem pela simpatia, mas também pela dedicação. Não foi à toa que quando chegámos ao Clube Atlético Perpinheiro, todos nos disseram para falar primeiro com a Isabel. Peça fundamental no funcionamento deste clube, como vão ver. Tudo bem tratadinho, não é? Tem que ser, eles merecem. Merecem. Então? E dão muito trabalho estas equipas todas, ou não? Muito trabalho, mas é com carinho. Quando se gosta do que se faz... É? É. E já já tem que ter equipamento há muito tempo? Quatro épocas. Há quatro épocas? E criou algum método especial que possa se desvendar para trabalhar? Não, é conhecer as coisas deles, saber o que é que eles gostam e tentar fazer tudo da melhor maneira. É que certeza que é a pessoa que já sabe... Se fosse preciso comprar roupa para eles todos, já sabia os tamanhos todos deles, não é? Sabia, sabia. Como é que se chama? Isabel. Isabel, obrigado por assistir. Nada, então. É um gosto. E enquanto nós fomos conhecer o resto do clube, as máquinas lá continuaram a trabalhar, até porque, pela noite que se apresentava, esperava-se muito mais trabalho para a Isabel. MCD Garcia, peças e acessórios alto. Todo o tipo de peças, ao melhor preço. Bem-vindos ao Cantinho Minhoto. O melhor da cozinha tradicional portuguesa, em Perpinheiro. Bem-vindos a João Cunha Fotógrafos. João Cunha Fotógrafos. Experiência, profissionalismo e criatividade ao seu serviço. Em Perpinheiro. Obrigado. 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 Obrigado.